Vem comigo, porque hoje nós vamos ofertar a oportunidade, tenho certeza, se você não conseguir arrumar uma vaga de emprego, alguém que está precisando vai se encaixar no mercado de trabalho. E a primeira oportunidade chegando aí é para vendedor de veículos. Olha o salário, R$ 1.550,00 mais comissão. Vendedor de veículos. Vendedor de veículos. Salário, R$ 1.550,00 mais comissão. O telefone, 6799-138-2347. 99-138-2347. Observação, o candidato deve ter experiência em vendas e também ter que possuir a CNH categoria AB. Então, se você tem conhecimento na área de vendas, quer, sabe tratar as pessoas, conversar, ofertar, está precisando de vendedor de veículos. Telefone 99-138-2347. 99-138-2347. A segunda oportunidade de emprego para esta segunda-feira é para a cozinheira. Salário mais horas extras. O valor do salário, R$ 1.976,00. R$ 1.976,00 mais horas extras. O telefone para contato, com o qual você vai entrar lá em contato e dizer, ó, eu fiquei sabendo dessa vaga para a cozinheira, quero me candidatar, onde eu devo apresentar o meu currículo, né? Estou à disposição também para participar de uma entrevista. Cozinheira, então se você tem habilidades na cozinha, está aí a oportunidade para você se encaixar. E para fechar aí, o balcão de emprego do TVC, empresas, né, TVC e emprego, desculpa, operador de roçadeira. Salário, R$ 1.600,00. R$ 1.600,00. Telefone para contato, 99-864-5208. O BBD é o 67. 99-864-5208. Liga lá, manda mensagem, olha, quer saber, estão precisando de operador de roçadeira, eu tenho experiência, inclusive, posso comprovar em carteira e estou interessado, quero agendar para entregar o meu currículo, deixar o meu currículo e participar de uma entrevista. 99-864-5208. Tá certo? Ah, todas essas oportunidades, daqui a pouco, serão disponíveis em nosso portal RCN-A7, né, onde você vai poder consultar essas oportunidades de emprego, anotar o telefone e entrar em contato.